O grupo do G7 reúne aquelas que são consideradas as maiores sete economias do mundo, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Os seus chefes de Estado e de governo reúnem-se para a Cimeira do G7, uma vez por ano, no país que exerce a presidência desse ano. Começou por ser o G5, com uma reunião informal dos ministros das finanças dos cinco principais países industrializados, Estados Unidos, Japão, Alemanha Federal, França e Reino Unido. Eles reuniam-se regularmente nos anos 70 para discutir o estado da economia mundial. Em 1975, estas reuniões foram extrapoladas ao mais alto nível com os dirigentes dos cinco países por iniciativa do presidente francês da altura, Varé-Rigis-Cardestan, para encontrar então uma solução para a crise petrolífera dos anos 70. A primeira Cimeira do G5 organizou-se em novembro de 1975 em Rombouillet, embora na verdade tenha sido um G6, já que a Itália foi convidada, uma vez que na altura assumia a presidência da Comunidade Económica Europeia. Desde a segunda Cimeira, em 1976, em Porto Rico, a presença do Canadá é institucionalizada, nasce assim o G7. Em 2014, o G8, que inclui a Rússia, desde 1998, voltou a ser o G7, já que a Rússia foi expulsa depois da anexação da Crimeia.